Olá, tudo bem? Quando acontece um suicídio de um pastor ou de um religioso, de um padre, não é raro que as pessoas comecem a discutir sobre o trabalho pastoral, como aquele fator que tenha levado a pessoa a descuidar-se da saúde e a não ter o atendimento necessário, a não ter um equilíbrio necessário para que isso não acontecesse. Eu entendo que essa conversa é importante, mas algumas vezes, é claro, ela sai um pouco dos trilhos. A pessoa passa a usar o caso do suicídio como uma forma de tentar mostrar que há uma peculiaridade tal no trabalho pastoral que precisa ser mudada, que o pastor precisa ser mais valorizado por causa disso. Nem sempre essa conversa é muito boa, nem sempre eu entendo que ela seja produtiva e honesta. Primeiro porque há peculiaridades no trabalho pastoral, sim, mas muito do que se diz não é exclusivo do trabalho pastoral. Ah, tem um trabalho que ninguém vê, tem um trabalho que é de muitas horas, tem uma dedicação a pessoas, a pessoas com carinho. Gente, você está descrevendo o trabalho de um professor, talvez, não é exclusivo. É isso que eu quero dizer. Se a gente olhar para os lados, tem gente vivendo uma vida tão difícil quanto, ou mais difícil em muitos casos, em muitos casos mais difícil. Tem tudo isso? Tem. Em muitas situações, contudo, há algumas condições que trazem um pouco mais de tranquilidade. Em muitos casos, por exemplo, morar no lugar de trabalho, eu moro pelo menos no mesmo terreno da capela, a casa pastoral está junto aqui, isso me poupa, por exemplo, de enfrentar o transporte público. E tem gente das nossas igrejas que passa três horas ou mais por dia num transporte público com pouquíssimo conforto, com muitos riscos, inclusive. Então, não acho que a gente deva falar assim, ah, como se fosse a profissão mais complicada nesse sentido. Não. Outra coisa, estatisticamente, há uma ocorrência maior de depressão ou de suicídio no meio dos religiosos, dos pastores e padres? Talvez sim, dizem que sim. Mas vem aquela questão dos fatores. O fator que faz isso ser assim é a rotina de trabalho? É especificamente isso e exclusivamente isso? Geralmente não, né? Geralmente há mais fatores. Então, por exemplo, eu suspeito que se há uma prevalência assim, notável, né? Haja também uma possibilidade de que a questão não esteja na rotina simplesmente, mas antes dela, no recrutamento. E eu penso isso porque eu li há muito tempo, há 20 anos, exatamente, aquele livro, Culpa e Graça, do Paul Tournier. E até me perdoem, né? Eu não tenho a referência, eu não tenho o livro para conferir, mas se alguém tiver, certamente alguém tem aí, pode procurar. Mas é um trechinho assim de passagem que ele comenta que pessoas com certas características psicológicas tendem a procurar a vida religiosa, tendem a procurar ser pastores ou padres ou a carreira psicológica. Então existe isso, né? Existe uma tendência, algo comum. O que faz com que eu pense assim, ah, alguém diz, né? No seminário tal tem muitas pessoas fazendo uso de antidepressivo. Então o seminário adoece as pessoas? Será que é esse o caso? Ou a gente pode pensar também na possibilidade de que pessoas com certa condição, com certa predisposição, tenderam a correr ao seminário, né? A se candidatarem ao Ministério Pastoral. Não estou definindo nada, né? Mas eu estou só lançando essa possibilidade para a gente pensar de uma forma um pouco mais multifatorial, né? Um pouco mais ampla, talvez. Apesar de tudo isso, né? Apesar de achar que a gente tem que olhar para as outras profissões, ver que as pessoas todas se enfrentam em sofrimentos, todas se enfrentam em certas dificuldades, em toda profissão você tem, às vezes, uma falta de valorização em algumas tarefas, você tem alguns conflitos que não são tão fáceis de resolver. acontece, né? Não é exclusividade. Eu acho que um problema que existe também nessas conversas é que muitos pastores só foram pastores a vida inteira, né? E não sentiram na pele o que é a outra profissão, o que é viver uma vida, que eu digo assim, uma vida normal, né? Uma vida de um profissional normal, numa condição normal. Então, talvez, se você conseguir se colocar no lugar do outro, né? As pessoas da sua própria congregação, você vai ver com olhos mais positivos aquilo que você tem, aquilo que você vive. Pensando só no lado prático da coisa, né? Nem estou pensando na parte espiritual. Mas vamos lá, né? Uma peculiaridade que é, não é exclusividade, né? Mas é uma peculiaridade do trabalho pastoral e que eu acho que pode acarretar problemas é a falta de referência quanto ao tempo de trabalho diário e semanal. Nós não temos no chamado, nós não temos em lugar algum a referência, assim, o pastor trabalha tantas horas por dia, o pastor trabalha tantas horas por semana. Nós temos a afirmação, o pastor é pastor o tempo todo, o que é uma verdade, mas o pastor que é pastor o tempo todo não pode trabalhar o tempo todo, né? É óbvio, por uma questão biológica até. Ele tem que estar disponível o tempo todo. Mas essa falta de referência, eu acho que gera algum problema. Primeiro, um desequilíbrio entre pastores em congregações diferentes. Eu perguntei a dois amigos pastores, eu ainda não era, né? Quanto tempo vocês trabalham por dia? E duas pessoas muito sinceras, assim, né? Que tinham uma proximidade mínima para poderem falar comigo, assim, sem guardar nada, né? E as respostas foram tão diferentes que me assustou, né? Um deles disse assim, olha, para ser sincero, de trabalho mesmo, eu trabalho por volta de quatro a cinco horas por dia. Se eu trabalhasse mais, se eu conseguisse trabalhar mais, seria muito melhor. Mas trabalho de quatro a cinco horas por dia, só, e uso meu tempo para assistir filmes, eu converso, tal. E o outro pastor, que eu perguntei na mesma época, né? Me disse assim, olha, para conseguir cumprir tudo o que eu tenho que cumprir, eu trabalho entre dez e doze horas por dia. É claro que eu não acho que nenhum nem outro está bem. Eu não acho que é legal que a gente trabalhe só quatro, cinco horas por dia. Também não é legal que trabalhe mais de dez horas por dia. Algo não está legal aí. Por quê? Porque eles estão em congregações com realidades muito diferentes. Isso existe. E em algumas ocasiões, eu vejo pastores com um certo gosto pelo excesso. Nossa, trabalhei demais. Tantos cultos por semana. Tenho até um certo orgulho de estar se desgastando na obra. Olha, eu acho que tem que ter cuidado nisso aí também. Não é legal trabalhar quatro horas por dia, mas doze horas por dia, seis dias por semana, também não está legal. Por mais que isso gere, talvez, alguma admiração por parte de alguém, de alguma pessoa da igreja, isso a longo prazo não faz bem. Nem para você, nem para a sua congregação, nem para a sua família, que é parte da congregação também. Então, isso eu acho que deve ser conversado. Como é que você vai depois conversar com um casal sobre o equilíbrio nessa vida da família se você não tem o equilíbrio na vida da sua família? Se você não está presente com seus filhos? Ah, mas eu estou presente. Trabalhando doze horas por dia, como você está presente? Então, você não dorme. Então, você não cuida da saúde. Então, você não se alimenta direito. Então, você não colabora em nada na vida doméstica. Então, a gente tem que ter um equilíbrio aí sim. O gosto pelo excesso, a admiração pelo excesso, me parece um equívoco que não é tão incomum assim. E eu acho que tem um problema no excesso também, que a pessoa acaba fazendo muito do que ela não tem que fazer e não fazendo o que ela tem que fazer. Às vezes, as comparações, eu já escuto essas comparações, eu já escutei. Não no meu caso, não comigo envolvido. Mas alguém dizendo assim, Ah, o pastor tal fazia muito mais. Ele trabalhava, dava culto em quatro congregações, fazia dez encontros de mulheres por mês, fazia oito encontros de homens por mês, tinha dois grupos de jovens e dava conta. Cuidado com isso, porque o que acontece? Existe o pastor hoje, que acaba sendo quase o que eu chamo de um pastor tecnólogo. Ele não pensa o seu sermão mais. Ele pega um auxílio homilético, que é uma preparação para o sermão, e mastiga aquilo e leva para a congregação. Ele não sentou e refletiu sobre o texto. Ele não fez exegésis nenhuma. Ele não fez uma leitura atenta do texto. E ele faz isso com todos os estudos. Ele pega um estudinho pronto, assim, de um livrinho qualquer, e lê o estudo com as pessoas o ano inteiro. Ele faz isso, sem nem pensar muito. E acaba, o que acontece? Ele fica repetindo aqueles jargões que a igreja carrega há muito tempo. Por quê? Ele não tem tempo para fazer diferente. Eu não vou nem questionar e dizer assim, você precisa preparar um sermão, assim, por conta própria, pensar na sua congregação, pensar no texto, redigir um sermão. Eu não posso dizer isso para esse pastor se ele já tem uma carga de trabalho enorme. grupos de homens, grupos de mulheres, grupos de jovens, coral, ajudar a ensaiar a música da banda, tantos cultos por semana, deslocamento. Ele vai fazer tudo isso? Vai. Agora, ele vai fazer o que ele tem que fazer como pastor, que é ler o texto da Bíblia com muita atenção, que é se manter atualizado doutrinariamente, estudando teologia. ele vai se manter atualizado lendo livros de outras áreas para não parecer um sujeito obtuso. Não vai ter tempo para isso. Ele vai orar pelos membros da congregação? Quanto tempo ele vai se dedicar para essa oração privada, sozinho? Não vai ter tempo. Não vai ter tempo. Então, ele vai acabar sendo uma casca que desenvolve um papel executa um papel, mas que não tem substância dentro, mas que não tem sustentação dentro. Isso é muito complicado. Ele vai ser um técnico. Ele vai produzir um texto para pregar a partir de outros textos que já mastigaram o texto bíblico, mas não vai vivenciar essa preparação de sentir o sermão para si mesmo, a partir do texto bíblico, de ter aquele momento de é isso. não vai ter. Não vai ter. Isso é muito triste. Isso é muito triste. Então, eu vou terminar com isso aqui para dizer assim, eu acho que algumas congregações, às vezes, perguntam para o pastor assim, pastor, até nem sempre com tanta educação, você não acha que você está trabalhando menos do que devia? Geralmente, a conversa não é nesse tom, nem é assim. E eu reconheço que alguns pastores, de fato, estão trabalhando menos do que devia. Pode acontecer. Não estou dizendo que sempre acontece, nem acusando ninguém. Mas pode acontecer. Pode acontecer de a pessoa se acomodar. Até porque, num momento, imagina, num momento de muita pressão, de muita atividade, eu descobri que eu não preciso preparar o sermão de verdade. Eu posso só pegar o que já foi mastigado e jogar para a congregação. Eu posso seguir o ano inteiro só lendo um livrinho de estudo bíblico sem preparar um estudo bíblico de verdade. Eu posso ler um resumo, ainda mais agora, para uma tela, de uma coisa que eu nem pensei e fiz a live. A pessoa aprende isso, talvez, num momento de muita pressão, de muita atividade, de congregações pedindo muito trabalho e depois ela vai levar isso para a vida, para depois também. Quando ela não tem essa situação, quando ela tem tempo, ela desaprendeu a trabalhar mesmo com o que devia. E aí leva no automático. Pode acontecer. E aí, nesses casos, a gente precisaria, assim, de muito tato para tentar dizer, assim, pastor, nós queremos que o senhor pense alguma coisa, que o senhor estude alguma coisa para trazer para a gente, para ser nosso isso aqui, para não ser simplesmente uma reprodução do que está pronto e pasteurizado para todo mundo. Tem que ser um trabalho um pouco mais de envolvimento. Mas, além de perguntar, eventualmente, nesses casos específicos, pastor, o senhor não consegue trabalhar um pouco mais isso aqui, a gente talvez deveria perguntar para os pastores, assim, que estão trabalhando muito. Isso eu nunca vi ninguém fazer, embora acredite, sim, que alguém tenha feito já, mas eu sugiro que faça-se. Vá ao pastor, se ele está trabalhando muito, se ele tem muitas atividades, se ele tem mais de uma congregação, ele tem mais, quantos cultos por semana? Pense um pouco nisso e vá até ele e fale assim, pastor, eu acho que o senhor está trabalhando demais. Eu acho que está trabalhando demais. O senhor tem tido tempo para fazer a leitura bíblica com cuidado? Tem tido tempo para orar por nós, congregados? Para orar com calma, para lembrar da vida da gente, colocar diante de Deus nossa situação? Tem tido tempo para pensar no texto bíblico, orar antes de preparar o sermão, preparar o sermão com calma, lê-lo de novo? Tem tido tempo para pensar a liturgia, para não ser só uma repetição mecânica, até na forma de dizer as coisas? Eu acho que isso precisa ser feito, sabe? Pelo bem da congregação, não é pelo bem do pastor, simplesmente. Então, se o seu pastor trabalha muito, e até tem orgulho disso, e até a congregação admira o pastor, porque ele fez tanta coisa esse ano, numa assembleia, talvez, dessa assembleia que a gente tem um relatório que a gente mostra o que foi feito, eu acho que alguém poderia levantar a mão, pastor, eu acho que o senhor está errado, o senhor trabalhou demais. Mostre para a gente que não trabalhou demais, porque eu acho que foi demais, sim, e precisa diminuir, talvez diminuir o número de encontros desses grupos aqui, para o senhor poder preparar isso diferente, para o senhor poder ler alguma coisa a mais, para poder a sua família ter a sua presença também e ser pastoreada pelo seu exemplo. Eu nunca vi isso acontecer. E até digo, eu estou dizendo isso, não que eu ache que deva acontecer comigo, até porque eu estou numa situação um pouco atípica, eu acho, e eu tenho vivido isso, de organizar o meu tempo, de ter um tempo para fazer tudo isso que eu falei aqui. Os estudos que eu preparo, eu preparo com calma, eu preparo com atenção, com leitura, eu li livros, no ano passado, não foram muitos, mas eu tive tempo para ler alguma coisa, eu tenho equilibrado o tempo para a minha família, claro, com muita ajuda da minha esposa, com muita participação dela em muita coisa também, mas eu tenho conseguido, ou eu acho, se ela assistir, ela vai dizer o que ela acha. Mas eu tenho tentado, sim, estar presente com as minhas filhas, não ser um pai distante, e tenho conseguido. E além disso, eu tenho pessoas aqui da congregação, próprias pessoas da diretoria, que me perguntam com certa frequência, pastor, tem tido alguma dificuldade? Está faltando alguma coisa? A gente pode ajudar em alguma coisa? Até assim, até digo, eu faço esse vídeo com muita tranquilidade e felicidade, porque não é o vídeo de alguém que está reclamando da sua própria situação, mas de alguém que vê a sua própria situação como algo tão bonito, como algo tão bom, que eu quero que isso seja vivenciado por outras pessoas, por outros pastores até, alguns dos quais eu conheço, pelos quais eu tenho um carinho, e que eu vejo vivendo uma situação aposta, uma situação aposta de uma carga, ah, porque o pastor anterior fez isso, então você vai fazer também. Como está o pastor anterior? O que foi o trabalho dele realmente? Quantos sermões ele preparou realmente? Quantas vezes ele orou por vocês realmente? Quanto foi além da superfície, além do visível? Por isso eu digo, congregações, perguntem aos seus pastores, vocês não estão trabalhando demais? É isso, eu não sei, eu estou fazendo esse vídeo, sabe por quê, na verdade? Primeiro, porque teve um suicídio de um pastor recentemente, isso sempre marca a gente, faz a gente pensar, sobre colegas, sobre nós mesmos, e tudo mais. Mas também, porque eu vou sair de férias agora, depois do fim de semana, eu tenho um pequeno período de dez dias de férias e eu quis pensar sobre trabalho, nas férias os vídeos serão um pouco diferentes, acontecerá, eu terei alguma conversa com vocês por aqui pelo canal, mas serão um pouco assuntos um pouco diversos. É isso, benção de Deus, benção de Deus para os pastores, para as congregações e vamos encontrando sabedoria necessária para caminharmos da melhor forma possível, com o trabalho, com integridade, com zelo, mas com muito equilíbrio, com muita atenção ao que é fundamental do trabalho pastoral e às nossas famílias também. Benção de Deus e até a próxima. e até a próxima. E aí